Islândia em Apuros. O que a ciência está revelando sobre a atividade vulcânica na península de Reikianis? Olá! Tudo bem com vocês? A situação na Islândia está pior do que imaginávamos. Pesquisadores internacionais estão soando o alarme, alertando que o que vimos até agora é apenas o começo. A Islândia precisa se preparar para mais atividade vulcânica, especialmente na península de Reikianis. Eles compartilharam suas descobertas e as razões por trás de seus alertas. Preparem-se para múltiplas erupções simultâneas, não apenas em Grindavik, mas em áreas muito mais importantes. Este vídeo explorará tudo isso em detalhes, então fiquem ligados. É algo de tirar o fôlego. A situação na Islândia não está nada boa. Quando pensávamos que a última erupção havia terminado, cientistas de outros países fizeram uma análise mais profunda e descobriram algo alarmante. Fiquei surpreso ao saber disso, pois não ouvi nada sobre essa descoberta do Instituto Meteorológico da Islândia, da Universidade da Islândia ou de outros geólogos e vulcanólogos locais. É claro que havia menções esparsas sobre isso, mas a imagem geral era que, se a erupção na península de Reikianis terminasse, e ela de fato terminou, seria o fim. A crença comum era que a atividade vulcânica migraria para outro lugar. No entanto, primeiro, não parece que essa foi a última erupção. A câmara magmática sob Svartseng ainda está se expandindo, com magma fluindo para lá, visto que o terreno continua a subir. Na opinião de vocês, meus amigos, o que está acontecendo? Parece que o jeito de trabalhar do governo de Nápoles está fazendo escola? Agora é a Islândia que parece ignorar evidências? Deixem aí nos comentários as opiniões que eu adoro ler sempre. Aliás, os comentários nos deixam muito felizes. Mas o que esses cientistas estão dizendo? Esses cientistas, e falarei sobre quem são em breve, afirmam que as erupções vulcânicas na península de Reikianis podem durar décadas ou até mesmo séculos. Um detalhe interessante é que a lava da última erupção foi estudada. Thor Valdur Thordarson, vulcanólogo da Universidade da Islândia, observou que a lava era diferente com traços de lava mais antiga, semelhantes àquela que emergiu na erupção de Fagradalsfjall em 2021. Essa erupção ocorreu na área que você vê no mapa, um pouco a leste da área de atividade nos últimos meses. Sua conclusão é que devido à presença dessa lava antiga, o ciclo de erupções na série de crateras de Sina, que ameaça Grindavik e a usina geotérmica de Svartseng e a Lagoa Azul, terminará no verão. Ele acredita que essas amostras de lava mais antiga sugerem que a lava mais velha está emergindo. Veremos se ele está certo, pois a câmara magmática está sendo reabastecida com o novo magma. No entanto, a diferença é que o reabastecimento não está acontecendo tão rápido quanto depois da última erupção. Observe o gráfico. A curva é mais plana. A atividade cessará. Os canais que vêm do reservatório magmático mais profundo estarão se solidificando? Eles se fecharão, mas é aqui que reside a descoberta crucial desses cientistas. As erupções dos últimos três anos, incluindo Fagradaus Fial, são alimentadas por um único reservatório magmático. Explicarei o significado disso em breve. Eles estão alertando que a península de Reykjanes pode estar entrando em um novo período vulcânico e revelam o quão ruim a situação pode se tornar para a Islândia. Eles afirmam que o pior ainda está por vir. Este é o tema central do vídeo de hoje. Mergulharemos fundo nas descobertas desses cientistas. Sabemos que desde 2021, quando a erupção de Fagradaus Fial começou, a Islândia foi sacudida por oito erupções vulcânicas, forçando os cidadãos a fugirem de suas casas. Especialmente nos últimos oito meses, a cidade de Grindavik tem sido abalada por enxames repetidos de terremotos e erupções. Se você acompanha meu canal, já sabe disso. Os especialistas alertam que o pior pode estar por vir para os moradores da península de Reykjanes. E estou dizendo na península de Reykjanes, o que não significa apenas Grindavik. Eles acreditam que outras áreas também estão em risco. Eles analisaram amostras de lava para descobrir o que está acontecendo na península de Reykjanes. Por que ela se tornou tão ativa repentinamente? Uma equipe internacional de cientistas examinou amostras de lava e dados sísmicos dos últimos três anos de erupções. Eles descobriram que a península de Reykjanes inteira está localizada sobre um sistema de tubulações magmáticas interconectado, que pode continuar a alimentar esses vulcões com rocha derretida por décadas. Existiam teorias, é claro. Tudo está interconectado. Fagradals Fial tinha sua própria câmara magmática e reservatório magmático? E a série de crateras de Sina tinha sua própria? Ou elas estavam todas conectadas? Quando vimos a erupção de janeiro, aquela que destruiu três casas, a fenda que se abriu estava um pouco mais a leste da dique magmático original, que se formou em 10 de novembro. Esperávamos que a erupção ocorresse nesse dique magmático e nos outros. Mas a erupção de janeiro foi diferente. Isso gerou especulações. Haveria outra câmara magmática? Por que a lava estava emergindo ali? Foi uma surpresa. Teorias sobre câmaras magmáticas separadas voltaram a emergir. Mas com o tempo, tudo se encaixou. Há uma câmara magmática sob Svartseng. Mas o ponto crucial é que essa câmara magmática é alimentada por um reservatório magmático mais profundo. Esse reservatório é compartilhado com Fagradals Fial, ou há um ainda mais profundo. Vamos ouvir mais informações, pessoal. O autor principal deste novo estudo, realizado por cientistas internacionais, é Valentin Troll, professor de petrologia na Universidade de Uppsala. Ele afirma que uma comparação dessas erupções com eventos históricos fornece evidências fortes de que a Islândia precisa se preparar para o fato de que a atual atividade vulcânica continuará por um tempo, possivelmente anos ou décadas. Essas não são boas notícias para a península de Reikianis. Imagine que, dos quase 400 mil habitantes da Islândia, mais de 270 mil vivem na península de Reikianis. Não quero ir tão longe a ponto de dizer que a península de Reikianis quase é a Islândia. Mas é quase isso. O aeroporto internacional fica lá, a capital Reikijavik também. É um núcleo essencial da Islândia. Ter essa atividade vulcânica acontecendo lá é preocupante. Sabemos que a Islândia está localizada diretamente sobre a dorsal mesoatlântica, a cadeia mesoatlântica, que é o limite entre as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia. Basicamente, a Islândia está se dividindo e a península de Reikianis está dividida ao meio por essa fissura. Essas placas estão se afastando. Não é uma zona de subducção, onde uma placa desliza por baixo da outra. Elas estão se separando. Devido a esse movimento, rochas quentes do manto da Terra podem subir à superfície. O manto da Terra é a maior camada rochosa do planeta. É por isso que as erupções vulcânicas na Islândia são relativamente comuns. Os moradores sabem que precisam conviver com isso e normalmente ocorre uma erupção a cada 3 a 5 anos. Mas o que está acontecendo na península de Reikianis é incomum. Ela esteve adormecida por 800 anos. Nada aconteceu. E, de repente, em junho de 2021, começou a se tornar muito ativa com as erupções de Fagra d'Ausfal. Depois, no final de 2023, uma série de eventos começou, com um evento por mês durando até agora e já está causando grandes impactos na península de Reikianis. A Lagoa Azul, sua principal fonte de renda, teve que ser evacuada várias vezes. Eles esperam até o último minuto para poder continuar arrecadando dinheiro. Mas, ainda assim, tiveram que fechar. Grindavik também teve que ser evacuada. A cidade está basicamente destruída. As pessoas venderam suas casas para o governo e estão tentando se mudar. Recentemente, eles têm falado sobre revitalizar a cidade e trazer as pessoas de volta. Faz sentido? Só o futuro dirá. A última erupção foi realmente explosiva, com fluxos de lava correndo ao longo das barreiras de proteção de Svartseng e passando por cima delas em direção à usina de energia geotérmica de Svartseng. É uma usina crucial, que, aliás, também fornece água de sua descarga para a Lagoa Azul. Água limpa, uma usina geotérmica. Eles ficaram realmente preocupados até o último minuto e tiveram sorte de a erupção ter diminuído e não ter enviado mais lava, pois a situação ficou realmente crítica. Eles até começaram a tentar resfriar a lava com água e contê-la com tratores. Não foi nada fácil. Caso você não saiba, as erupções de Fagra da Ausfal duraram de 2021 a 2023. Começaram em março de 2021, com a abertura de uma fissura no vale de Geldingá da Lur. Depois, em 2022, uma nova fissura se abriu em Meradalir. Essas duas erupções foram separadas por alguns meses. E então, em 2023, uma terceira fissura se abriu ao norte, em Littli-Rutur. Há uma especulação agora de que essas erupções vulcânicas podem ter sido alimentadas por um único reservatório magmático subterrâneo. No início de 2024, uma série de erupções vulcânicas ocorreu ao redor da cidade de Grindavik. Eles já haviam lidado com evacuações, mas agora a cidade está praticamente devastada. Teve que ser evacuada várias vezes. Essas erupções são, por exemplo, um marco nas séries de crateras de Sina. A série de crateras de Sina ainda é recente, Então poderíamos dizer que apesar de Thorvaldur Tordarson afirmar que a erupção de lava mais antiga acabará, parece que as erupções ainda continuarão. Só o tempo dirá. Se realmente estivermos entrando em um período vulcânico que durará anos ou décadas, isso significará não apenas uma série de crateras de Sina, mas potencialmente várias outras áreas na península de Reikianis, incluindo Reikianis. Os cientistas preveem que, embora atualmente as erupções estejam centradas em Grindavik, que está basicamente destruída, no futuro, a atividade vulcânica poderá migrar para áreas mais habitadas e mais críticas na península de Reikianis. Se isso acontecer, a situação se tornará ainda mais preocupante. A Islândia pode precisar se preparar para evacuações massivas, deslocamentos de populações e reconstruções constantes. A economia do país, que depende fortemente do turismo e da energia geotérmica, pode ser gravemente afetada. E isso sem contar os impactos ambientais e a ameaça à vida selvagem. Em resumo, a península de Reikianis está passando por um período de intensa atividade vulcânica, e os cientistas acreditam que isso pode durar por muitos anos. Os moradores da região e a Islândia como um todo precisam se preparar para essa nova realidade e tomar as medidas necessárias para mitigar os impactos. Obrigado por assistir e por seu apoio. Deixem um like neste vídeo e se inscrevam no canal para acompanhar nossos vídeos. Fiquem ligados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho